O foguetão não tem ré, é pra cima que se vai Fala galerinha do canal, beleza? Galera, tomo pela roça aqui, metendo marcha, galera, aí ó Galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, ó Estamos querendo fazer essa cerca aqui sem nunca ter feito, hein? Já enfiquei os pau aí, os morão E hoje eu vou esticar o arame Nunca fiz, vou tentar fazer e depois eu vou mostrar Pra vocês como é que ficou, se ficou legal ou não, tá bom? Tá eu e a mulher aqui, ó, dentro dos matos Eita, pega! Ó o arame aí, ó Vou me esticar aqui, galera, até não acabar mais, entendeu? Fica aí e depois eu vou mostrar o resultado pra vocês aí O grampo já tá aqui, o arame já tá aqui Já fiz umas birrazinhas aqui Pra poder esticar o arame Quem nunca viu vai ver Isso aqui é uma cerca, galera Pra cercar essa terra aqui, esse terreno aqui Valeu? Falou Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês Negócio não é fácil não, menino Negócio não é fácil não Depois de pronto Tudo parece bonitinho, parece ser fácil Mas vai fazer Vai fazer pra tu ver Aí, ó Quatro fios de arame, ó Nunca tinha feito uma cerca, ó Não saiu 100%, mas tá aí, ó Ó Tá vendo? Aí, ó, tudo esticadinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aramezinho, ó Tinino E ó que tá espaçoso um do outro, hein Aí, ó Tá espaçoso Tá 6 metros cada morão pro outro E agora só é Encher de estaca Entendeu? E a cerca fica, ó Show de bola Em outro ângulo aqui Se ligue Ó Nós é brincadeira, rapaz Nós bota pouca Mandar um alô aí pra todos os inscritos do canal Aí, galera de ui de fora Galera aí De floresta azul aí Segue nós aí Que eu esqueci o nome Tem uma inscrita no canal aí Que eu me esqueci agora Aí, ó Camacã Minha cidade de Borarém Milhéus Toda a galera aí de São Paulo aí Galera que se inscreve no meu canal aí De Itabuna Tem uma pá de galera aí Que se inscreve aí Tá pensando o que, galera? O negócio não é fácil, não, aí Ó Ficou bonitinha Ó o arame aí Isso aqui fura, velho Ó pra aqui, ó Deixa eu focar aqui Isso aqui fura que é uma beleza Entendeu? Então valeu, rapaziada Se inscreve no canal aí, rapaz Dá um joinha aí Curte com a galera aí Que é nóis Metendo macho aqui na roça, hein Galera Ó Fizemos uma parte Falta essa parte aqui Tudinha pra fazer, ó Aqui Pega pra lá Entendeu? Tem que cercar, galera Senão os animais entram pra dentro E comem as plantações, entendeu? É barril O negócio não é fácil, não Galera Tô saindo aqui de dentro dos matos agora, galera Que horas que são essas aí, gente? E aí? 4h25 4h25? Saindo agora, rapaziada É... Ainda ficou mais um trampo ainda lá Não deu pra terminar, não, hein A gente... Estamos dentro de... 6h 6h Já chegamos aí 6h30 por aí E... Só trouxemos uma merenda também Nem trouxemos comida de verdade Feijão com... Com carne dentro E nem farinha Só trouxemos biscoitinho com suco Repara se isso dá certo Pra trabalhar no pesado Tô aqui tontinho De fome Mas é assim mesmo Chegar em casa eu dou... Dou atrasado Ó, galera, ó Ó pra isso, ó, rapaziada Ó Aqui é selva, rapaziada Aqui é selva Isso aqui é que é vida Pelo menos pra mim, né? Gosto muito Andar na natureza assim, ó Trabalhar no campo Isso é doido Isso aqui é sossegado demais Você vai pra cidade É uma zoada É... É som É moto É carro É aquele caos Zona rural, não Zona rural Você faz sua casa Você abre a porta Você fica de boa Entendeu? Sossegado, galera É... Quando eu construí uma casa ali Vou mostrar pra vocês aí Começou do zero ali Começou do zero Sabe o que é do zero? Mas quem trabalha Deus ajuda Quem corre atrás Alcance Entendeu? É isso aí Enquanto a vida Dá esperança Se Deus nos dá oportunidade Por que que a gente Não aproveita, né não? Eita Tô cansado, rapaziada E o prisma aí Colado Palpa toda hora Não, Gênesis O Gênesis tá aí Só Só moído Só esperando a cama Só esperando a cama Mas chega lá Tem um feijãozinho Esperando a nós Nem só feijão, né? Nem só feijão Tem um feijãozinho Com carne dentro Tem algumas besteirinhas Dentro do feijão Tem algumas besteirinhas Que só o baiano Não sabe botar É isso aí Tem umas besteirinhas Dentro, rapaz É, rapaz Tem que mandar roçar isso aqui Vamos roçar esse ramal Aqui todinho Vixe, meu Deus Tá arranhando tudo Tem que roçar isso aqui, rapaziada Não roçar isso aí Sem a mão Deixar limpinho Pra nós passar de carro E não triscar no carro Ai, ai Tô cansado demais Quem sabe futuramente, né galera? A gente não compra um carro Apropriado pra andar Nesse tipo de terreno Eu ando com o Prisma Porque eu só tenho o Prisma Entendeu? Ele vai ter que Que dar conta Querendo ou não Aguentando ou não Nós só tem ele Pra andar nessa boca de duro Dá pena Bem verdade, né? Não é um carro feito Pra estrada de chão, né? Mas ele vai Né? E aí A manutenção, né? Tem que ter a manutenção Gasta mais, né? Tudo isso Mas enquanto a gente Não tem um carro E agora? Nós vamos pra onde? Que esse é o maior apertado Tu tem que ir lá atrás, não? Vem mais ali embaixo Ali, ó É bijé Filma aí Minha cinegrafista Que agora Tem que ser mais lá embaixo Não é não? É Lá embaixo mesmo Você vai dar merda aí, hein? Ah, agora dá Agora dá Aê, bijé Você é o cara Bora, bijé Passa? Passa? Esperar ver se ele não vai atolar, né? Atolou nada O bichão ali Tá certinho, ó É, eu mandei ele vir pra aqui Que aquele é mais largo, tá vendo? É Mas tá de boa Já deu pra passar, rapaziada A gente bateu no papo aí Ramalzinho apertado Paisão no frio E foi de com força Cadê o caju, gente? Você disse que tinha aí? Hum? Bora arrancar? Aonde é? Sei, rapaz Você não sei não Você falou que tinha um caju Tinha um mesmo Então bora ver se tem Ó, rapaziada O pé de caju aqui Ai Ó, galera O pé de caju aí Olha o que é caju ali no chão Pia, nós andamos assim, ó Que nem lampião Ih, tem castanha Aqui, ó Tá vendo? Pé de caju, galera Cadê, Gida? Vai catando aí É aonde? Você viu? Que eu não tô vendo Nem o maduro ainda Tá verde Os outros caíram Tudo verde? É assim Tem castanha, ó Aí não caixa mais não, né? Deixa eu ver Não caixa não Só peça a castanha É, a castanha tá boa Ah, rapaziada Já era Só até aí Tá miudinho aqui, ó Tá vendo? Peça pra comer não Esse daí? Não Esse aqui não Cadê? Aí eu vou mostrar o maconho vermelho Ele é assim, ó Olha o cheiro Aí, galera Oxi, eu vou comer isso aqui Eu vou descascar ele Ah, não peça mais não Não peça não Aí outro Aí, ó Ah Um passarinho que comeu É Olha, tá boa a castanha Quer catar a capa Porque a castanha faz o que com a castanha? É só assar Assar? Ah, que nem aqueles vídeos que a gente vê os pessoal Você tá comendo? Não, com a boca cheia de carro A boca toda preta Ah, é aquilo ali, né? Nós é da roça, galera Mas tem coisa que eu não sei não Olha Mais ou menos Segura isso aqui Olha um aqui, ó Ó Só que ele tá lascado Os passarinho tá comendo Mas dá pra comer esse outro lado de cá Quer comer? Não, eu não Por quê? Nunca não Hã? Ó, galera Eu vou comer Tá um lado, tá estragado Mas é de passarinho Não tem nada não A gente é do mato Não comer tudo Ó Se liga só Hum Tá doce? Ô, bicho que trava, viu? Trava na beleza Rapaz Vamos dar doida, viu, galera Ó Bom E outra Que bota nódia no mundo Se tiver uma roupa nova aí Tchau, vamos Só usa uma vez É só o voo né, gente Tudo no mundo Tem que passar aí, né? Hum Ó Tá doce? Tá doido, tá doce Tá travando, tá tudo Hum É bom quando tá bem docinho Vamos ver como é a natureza O passarinho comeu de um lado E deixou do outro pra eu Quando eu fosse passar Olha, repara Pensou, né, velho? Pensou A gente que não pensa nos outros Mas os animais pensam na gente Tá bom, galera? Tá bom? Você fica aí com água na boca aí Vem pro mato também Comer 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 Caju Rapaziada Tô ficando por aqui Deixa o like aí A gente só não anda de moto, não A gente só não anda Não mostra lugar bonito, não Viajando, não Isso aqui também é bonito Aqui, ó Vem dos matas Aqui nós trabalhando de roça De facão De machado Sem imaginar aí Nós mexe Não com aquelas coisas erradas Entendeu? Isso aí já basta É brincadeira, galera Tamo junto Deixa o like É nóis E senta o dedo aí Compartilha com a galera aí Vou trazer mais vídeos assim Pra vocês também Valeu